Música Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, a gente vai tá fazendo uma corridinha, mano Por um setup gamer gigante, velho Mano, muito insano ali o... Eu olhei a thumbnail, falei, caralho, mano, que foda Tá o Augusto, tá o Marvila, tá o carteiro, fala galera Fala galera, beleza Vamos lá Mano, é o Diogo É quem tá fora do quarto? Tá porra Estamos, estamos, estamos Já vi que tem um allride ali na parede Ai, e lembrando, eu ainda estou com o controle ruim Ah, sério, mano? Caraca, é um monte de moleque Aí, o Gabigol vendo na puta que pariu pra me rodar, velho Olha só, velho Olha não, Augusto Foi mal Augusto Foi mal o Rio que tava trabalhando na contramão Nossa Ah, mano Eu fui Errei Me ferrou Eu fui Eu fui junto Vi nada Mano, a gente já tá no quarto? Tomo, 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 tomo Sim, uma mesa de computador ali Tá porra Sim, mole grandão Vigando texto Mas será que a gente só fica aqui no chão? Ah, a gente tem que ir lá pra cima na mesinha Acho que só Nada Tem uma rampa ali com o nitro ali Ai, aí, agora que eu vou subir Ih, mas eu acho que não tem velocidade pra chegar no nitro não Tem, tem, tem sim Vamo ver, vamo ver Vixi Tem, tem sim, tem, tem Tá porra, mano Tá piga Tá piga Tá piga Opa, acho que eu tô na mesa do computador, mano Vê ver Sim, sim, sim Vê se dá pra ele usar Hã? Tá porra, o monitor aqui Caraca É o PS4 ali É, o PS4 Correi, cara Pô, pô Pô, John É você aqui, Maravilha? Ah, seu, seu Ah, tá Ó, aqui que dá pra ver melhor Quer ver, ó Quando cair nessa paradinha aqui Tá porra Ah, mano Eu fui parar lá fora, véi Aí, é azar Você tá muito parando lá fora, cara Muito Ó, os monitores ali Que louco, véi Ai, corredinha que merece o like, hein Na moral Agora que vai dar pra ver de frente Olha aí a mesa Ó o PS4 ali, ó Caraca, maneiro Do lado o PS4 Sim Dá as horas, mano Ah, olha azar, Augusto Nossa Augusto vai me passar Não, roda não Olha que safado Que rodamento Ai, faz isso não A corrida foi bem feita Ai, Augusto Olha esse Augusto Olha esse Augusto E vem o carteiro lá É o carteiro que tá aqui? Não, Gabriel Não, Gabriel Não, eu tô todo fudido, pô Tá não, bô Normal, pô Ah, faz não Nossa, o cara quase me rodou de novo Cara, botei cinco voltas Fui, eu Cinco voltas? Sério É o que tava, tá ligado? Tá, pica Não, mas é rápido, pô É, rápido É, rápido Ai É que o checkpoints aqui embaixo Eles estão tudo meio que... Para de gravar É, espalhado É Rapaz Ah, eu não peguei o tipo Mas é rapidinho Um minuto e pouco Aham, sim, sim Vai dar mais ou menos isso mesmo É mais pra mostrar o setup lá mesmo Ô, maneiro o setup, mano Da hora, mano Tá? Prefiro meu, mas... Ai, Marvillage Ah Caraca Foi mal de ouro Tranquilo Tá, tiro porrada e poma Suave Gustavo Acho que dá pra chegar em vocês Ou não Dá sim, né? Corrida de velocidade Você tá em que eu A gente dá uma batidinha, você passa Com certeza agora Eu tava com o ladinho com vocês Aí eu fui Eu passei o negócio Vocês vimos, meu Deus É, o Marvillage tá atrás, né? PS4 aqui, mano O PS4 Esse cara tá muito PS4 Ele já tá muito pra trás Muito PS4, muito Ó, Augusto aqui Ah, não peguei o checkpoint Ai, conserto Tá na roupinha Gabriel, errou Errou? Errou Vou botar pra gravar aqui de novo Tambinaio Tambinaio Até que é do que a dota da hora Ah Eu consegui pensar no monitor, velho Por dentro? Por quê? Entrar nos pixels? Olha que maneiro, cara Ó o mouse ali É um bagulho vermelho O mouse é o mousepad Só um bagulho vermelho Caraca, eu tô caindo todo Toda hora rodando aqui, velho Ele botou um negócio GTA V ali, ó Maneiro, velho Sério? Onde? Puta que pariu É 1,40 É verdade Sim, um quadrozinho Não, é que ele botou O GTA V Quadro na parede Quadro? Quadro atrás Quadro na parede Ai, calma Vou olhar agora não Porque eu não vou perder Não tô vendo Ai Tô vendo, Gordo Tô não, Gordo Ó, 4 minutos Caraca, 5 voltas e volta pra cacete Pode dar 10 minutos Mais ou menos Tomara Se der até uns 12 minutos Tá bom Ai Foda não, Gordo Cadê vocês? Vocês estão em qual posição? Eu tô em barra Olha o cara, mano Que viadinho Ele veio pra me bater em mim Tô em corrida de recuperação aqui agora Quem foi? Não lembro nem o nome Acho que foi o Gustavo O Murilo tá aqui me empurrando, cara Murileira Joga pra cá E corre, né? Agora corre Ai Nossa, tô com medo que tá uns garotos novos aí, cara Jogando com a gente Não pode não, Gordo É, mas qualquer coisa Tem o Marvillas aí Ele apresenta a Thaís É Mas por enquanto tá de boa Marvillas é o É o amigo da Thaís aí, galera Nossa Ah, agora eu tô vendo ali na parede Olha lá, GTA É o marido É o marido Marido? Tá Thaís? Polô Todo Thaiseiro Ó, agora dá pra ver Agora dá pra ver de boa o quadro, lá GTA Quase Sim, a gente faz o R.A.R.I.D. do lado dele Uhum Mano, eu bati no murinho Onde o Chalo tinha caído pra fora Ai, Marvilas 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 aqui Arasca Dessa vez E a Murileira Ai, da vez Meu Deus, moleque Caraca, Marvillas Todo atrasa foda lá Parado lá Ó, vou rodar, quer custar? Nossa, não rodei Toda vez eu caio rodando Toda vez Toda vida Toda vida direto Tem que ficar de olho na hora, gente Que eu tenho que trabalhar Tem que trabalhar Cinco minutos Ai Alguém bateu Gostei não Gostei não Gostei não Caraca, passei de novo não Ô, louco esse carteiro Eu vi É maldade não olhar Não, Braia Você quer que eu te rode? Você fala A última volta é a quarta Tá, falta mais uma volta Depois dessas Acho que vai dar isso mesmo Seis minutos Mó rápido Errou, Murilo Ô, Murileira Olha o carteiro, mano Ô, o carteiro tem um negócio no dedo O que? Sei lá Uma doença que faz tu acelerar mais Como é que tu passa eu aqui, mano Eu sei que meu controle tá ferrado Mas eu tô apertando no talo aqui, mano Ah, é verdade Tem o vá Ó o carteiro se ferrando todinho ali, ó Número Cláudio, carteiro Ai Isso aqui é o que? Livro? Olha o carteiro Derrubei ou não, rapaz? Parece que você me derrubou, hein, safado? Tá, eu botei por dentro Hum, botei por dentro Loco Ai, nossa Ó o Murilo aqui na minha frente Mano, eu vou sair do quarto Não, não saio não Mas deu um driftão, velho Ô, eu tô em segundo Eu tô em terceiro Tá certo, é isso mesmo Ah, então é isso mesmo Ai, quase que o carro não vira Boa Esse carro não tá muito viradeiro, cara Ele tá muito não virando Ai, quer apostar que eu vou rodar agora? O bagulho já fazia assim, ó De ré Que ele não vira Aí, viu? Ele trava É, rapaz Cadê Marvilha? Caraca, Marvilhinho, último, mano Nove minutos Marvilha tá em último, velho Bom, Marvilha é o sentimento, né? Pena de rapaz Ele deve ter até parado de jogar Pô, vou jogar mais raro Não quero brincar mais, não Tô aqui em último Caralho, errei na última volta, viado Não dá E rolou onde? Não pode Nesse All Ride aqui? Não All Ride Ah, errei nenhum All Ride ainda Cara, você é muito bom, cara Tô muito bom do Zé, cara Mas você quer ver? Eu passei o carteiro Mas quer apostar que se Esse moleque Ele vai vir passando tudo aqui, mano? E sempre faz um jeitinho Pra passar no final Quer apostar? Já Coisa no DZ Tem, tem coisa no DZ Tem coisa no DZ Tem coisa no DZ Ah, mano! Boa! O cara caiu em cima do meu carro, mano Tem um azar maior do que a gente não tem Caraca do meu carro, mano Não posso desviar com os outros ferros, não Senão me ferro todinho, ó Quase que eu me ferrei Vai, acelera, mano, acelera, mano Tô em segundo, vai Tô em segundo Ai, carteira, por favor Não passa ou não? Ai, livros! Ah, não tem como não O cara veio na minha frente Que me ferrou também Boa, obrigado ao cara que veio na frente A gente ferrou ele todinho Caraca, mó desejando mal, mano Que agora Percebi que você aqui precisa de tão Ah, não, não Tô em segundo, tô em segundo Alright, pra eles ir rápido muito não Mano, se eu errar nessa parada aqui vai ser azar, véi Na moral Que vou acabar É treta, ó É treta É treta É treta É treta Boa, vou terminar em segundo Por favor Não passa ou não, cara Você tá muito terminando em segundo Cara, eu não sei como esperar você, não Eu sou difícil Eu sou difícil Eu sou difícil Tem como pegar o meu Ai, falta quantos, falta quantos? Falta dois Dois checkpoints Eu tô ficando muito pra fazer o melhor volta, cara Tem que ser assim Quem? Uh! Cadê? 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 Terminei Tem melhor volta Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Que corridinha da hora, véi Um setup aí, mano Bolado Sinistro Lembrando que o canal de geral tá na descrição Passa lá e valeu, galera Uh! 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 Tchau.